Então vem comigo que eu vou te explicar como precificar todos os produtos do seu restaurante de uma maneira fácil, simples, para você realmente entender qual que é a ciência por detrás da precificação. Na hora de falar precificação, não é uma ciência muito exata, né? A gente vem falando aqui de várias fórmulas e planilhas, põe uma informação de um lado, sai a informação do outro. Então, no caso da precificação, existem vários fatores que vão pesar na hora de se formar um preço e pôr no cardápio. Dependendo do formato de restaurante que você tem, da proposta que a tua casa tenha, ou teu delivery que seja, esses fatores vão pesar de maneiras diferentes. Eu vou dar um norte, que assim, é um baita de um norte para vocês, que vocês vão conseguir precificar legal tudo que vocês têm, tirar sua ajuda, mudar, alterar o menu que vocês têm e ter uma base bem bacana. Existem dois desses, vários fatores, existem dois fatores que são os principais para qualquer restaurante. O primeiro deles é o CMV e o segundo deles é a concorrência. Vamos falar primeiro do CMV. Para falar de CMV, a gente vai falar de CMV e ficha técnica. Se você não sabe o que é CMV, se você não sabe o que é ficha técnica, cara, para de assistir esse vídeo. Clica aqui na playlist que a gente tem aqui do lado, está na descrição do vídeo. Vai, assiste essas aulas, são aulas curtas que nem essa, para você entender o que a gente está falando, senão você vai boiar, você não vai entender absolutamente nada. É muito importante que você saiba o que é CMV e o que são fichas técnicas, como usá-lo, e a importância de usá-las, de usar essas ferramentas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma ficha técnica, que é o mesmo modelo que eu usei na aula. Então, clique lá nessa aula para você se inteirar. Aqui eu tenho um produto, um hambúrguer, que é um smash burger, que eu uso, essa ficha é uma ficha que eu uso na minha hamburgueria, tá? Que todo mundo tem medo de mostrar, ninguém quer mostrar o ouro. Eu mostrei aqui, está para vocês, é assim que eu uso, é a minha ficha técnica, é essa. O primeiro fator, então, é o CMV, que eu já expliquei na aula passada, certo? Aqui, então, a gente tem um smash burger, a gente tem todos os ingredientes dele, papapá, papapá, né? E vai dar um custo total de 4,75. Então, para eu fazer esse smashzinho, esse smash burger, que é um sanduichinho menor, eu vou gastar 4,75. Então, o primeiro fator para a gente chegar num preço é jogar no CMV de 30% a 33%. No meu caso aqui, eu já vendo ele a 15,90, esse lanche, e ele já tem um CMV de 30%, tá? O que isso significa? Significa que, do preço total, que o meu cliente vai pagar a 15,90, 30% desse valor é o custo de fato do lanche. Se você tem um CMV de 30% a 33%, financeiramente esse lanche é viável. Esse é o primeiro filtro que você tem que passar na precificação. Então, pô, achou esse custo total? Bem pesadinho? Quanto mais preciso esse custo total, melhor, tá? Então, pô, aqui eu calculo até a maionese, galera. Eu sei o quilo da minha maionese custa 10 reais. Eu sei que vai 20 gramas de maionese por lanche. Então, assim, quanto mais preciso, mais informações você puder pôr, é melhor, obviamente. Você vai jogar um CMV de 30% a 33% e você vai chegar num valor, tá? No meu caso aqui, 30%, eu cheguei num valor de 15,90 certinho. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um lanche com um CMV de 30% a 33%, ou menos que 30%, óbvio, melhor ainda, você tem um lanche financeiramente viável. Aí vem o segundo fator que eu falei que era o fator mais importante, que é você vai olhar ao redor e ver a tua concorrência. Vamos supor que a sua concorrência vem de um lanche, ou um prato, ou uma sobremesa, que seja igual a sua, ou similar, ou equivalente, a um valor mais ou menos de 14,90. Aí você olha, putz, o meu a 30% de CMV deu 15,90. E se eu jogar 14 aqui? Vamos supor, se eu jogar 14,90. Pô, aí eu cheguei num CMV de 32%. Show de bola. Você pode concorrer de igual pra igual. Você entendeu? Você pode concorrer de igual pra igual que você está financeiramente viável. Você está dentro dessa margem, 30%, 33%. A grande dúvida acontece quando você está vendendo um lanche a 15,90, por exemplo, como eu estou aqui. Vamos voltar para o meu exemplo. 30%, saudável, ok. E o teu concorrente está vendendo esse mesmo lanche por, de repente, 20,90. Ah, Pedro. Qual que é a dúvida nisso? Eu estou mais barato, eu sou mais concorrente e o meu CMV está ok. Mas será? Ah, pô, se eu jogar a 20,90, olha como fica tentador aqui. Eu tenho uma margem de 11 reais, que é o lucro com esse lanche. Se eu jogar 20,90, eu vou ter uma margem de 16 reais e o meu CMV cai para 23%. Você vai ter que fazer essa decisão. Se você vai querer acompanhar a concorrência num lanche mais caro, lucrando mais. E não sei se a concorrência está... Provavelmente o teu concorrente não tem esse cálculo. Então você já vai estar lucrando mais que o seu concorrente, mas com preços iguais. Ou você vai querer jogar um preço competitivo para os teus clientes, de repente, migrarem para você e olharem assim, caraca, o lanche é igual e é mais barato. Você tem um pouco menos de margem, mas você ganhar ali no volume. Você ganhar na concorrência mesmo. Você ser mais competitivo no seu mercado. Isso são os outros fatores que eu falei antes, que eles vão pesar. Qual é, por exemplo, será que o teu público-alvo, ele pode gastar 20,90 reais num lanche de 100 gramas? Se tem um concorrente lá e ele está vendendo, talvez ele possa. Ou talvez o seu concorrente não vá muito bem, justamente por causa disso. São coisas que, assim, você vai ter que analisar de caso a caso. Mas, cara, o grosso, vai na minha. O grosso, o principal, é você ter esse controle e aplicar essas duas instâncias. Primeiro, um CMV saudável de 30, 33% e pegar esse valor e parear ele com a tua concorrência e aí tomar uma decisão no que você vai querer fazer. 2, 3, 4, 3, 4... 2, 3, 4... E aí